Nós temos acompanhado, a partir do nosso trabalho, de nosso engajamento político, os impactos da indústria da energia eólica no estado do Ceará, e são muitos, especialmente esses impactos estão vinculados à perda do território de realização dos trabalhos e dos modos de vida dessas comunidades, a incertezas em relação aos impactos nos ecossistemas e na biodiversidade, o aumento das condições de continuidade dos trabalhos, das atividades tradicionais das comunidades, como a pesca artesanal, a agricultura comunitária, os espaços de convivência, de cultura, de religiosidade, tem impactos diferenciados sobre a vida das mulheres, porque a gente sabe que as condições das mulheres, pelas relações de gênero, colocam as mulheres sob muitas responsabilidades, quando a vida dificulta por falta de trabalho, por falta de condições de ter acesso à terra, de ter acesso à pesca, de ter acesso à agricultura, os resultados disso recaem sobre a vida das mulheres. Além de que a gente sabe que lugares onde chegam grandes empreendimentos, com construção, com muitos homens, as mulheres também correm o risco da violência e da exploração sexual. E nós, o Terramar, temos feito, colaborado bastante com o processo organizativo das comunidades para pensar sobre esse assunto, para desenvolver formas de resistência, formas de pensar politicamente a questão das energias, que tudo bem, é um direito humano, mas a gente não pode, em nome disso, sacrificar ou colocar em risco várias comunidades tradicionais, as pessoas que ocupam ancestralmente esses territórios. E aí a gente tem exercido, construído entendimentos, conhecimentos, correndo atrás de conhecimento sobre o assunto, fazendo formação, se formando, e a Rosa, a Fundação Rosa Luxemburgo, tem sido uma parceira importantíssima nesse processo, tem compreendido e nos apoiado na necessidade de pensar essas políticas, essas políticas de forma democrática, de pensar essas políticas de uma forma que considere o cotidiano das comunidades, a existência da diversidade sociocultural nesses territórios, que possa estabelecer processos educativos com a mídia, com o sistema de justiça, com parlamentares, sobre a realidade vivida por essas comunidades e sobre como os projetos de produção de energia eólica afetam efetivamente esse cotidiano e como pode afetar ainda mais caso haja avanço no que está colocado como política de expansão da produção de energia eólica no mar. Música Obrigado.